Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, neste vídeo vou deduzir a derivada das funções trigonométricas. Vamos começar por aqui. Determine a derivada da função seno, que é x, faz corresponder seno de x, obviamente, e a partir daí vamos deduzir também a derivada das funções cosseno e tangente. Bom, nós temos que a derivada da função seno num ponto x pertencente a r é igual ao limite, quando o h tende para zero, de seno de x mais h, menos seno de x, tudo sobre h. Isto é igual ao limite, quando o h tende para zero. Bom, o que é que temos aqui? Temos o seno da soma, seno de x mais h ou seno de a mais b, como queiram. Existe dentro desta playlist, Matemática 1, um vídeo que se chama Produto Escalar Duas Definições Versão Longa. Neste vídeo eu deduzi a fórmula do seno da soma. E obtive, então, seno do primeiro, seno de x, vezes cosseno do segundo, cosseno de h, mais cosseno de x, vezes seno de h. Pronto, mas agora temos aqui menos seno de x, menos seno de x. Bom, e temos tudo a dividir por h. Ok, bom. Agora, temos aqui, vamos para o primeiro limite, quando o h tende para zero. Temos aqui um seno de x, temos aqui outro, que vou colocar em evidência. Portanto, seno de x, multiplico, então, por cosseno de h, menos 1. Cosseno de h, menos 1. E agora temos mais cosseno de x, seno de h. Mais cosseno de x, seno de h. Tudo sobre h. Bom, igual. O que é que eu vou fazer a seguir? Vou dividir esta fração em duas, está bem? Temos aqui uma soma, portanto, fica limite, quando o h está a tender para zero, seno de x, vezes cosseno de h, menos 1. Sobre h. E agora, mais, outra vez, o limite, quando o h tende para zero, cosseno de x, vezes seno de h, sobre h. está certo? Bom, o x, em tudo isto, trabalha como sendo uma constante, portanto, aqui este seno de x, não depende de h, pode passar para trás do limite, a multiplicar. Portanto, fica seno de x, vezes o limite, quando o h tende para zero, de cosseno de cosseno de h, menos 1, sobre h. Mais, a mesma coisa com este cosseno, salta cá para trás, mais cosseno, cosseno de x, vezes o limite, quando o h tende para zero, de seno de h, sobre h. Bom, não sei se já repararam, mas estamos aqui, perante um limite notável, limite de seno de h, sobre h, é igual a 1. Sendo assim, vamos ter o limite, estou-me a esquecer aqui, deste seno, portanto, primeiro é seno, seno de x, vezes limite, quando o h tende para zero, bom, eu vou multiplicar numerador e denominador por cosseno de h mais 1. Cosseno de h menos 1, vezes cosseno de h mais 1. tudo a dividir por h vezes cosseno de h mais 1. E agora mais cosseno de x. Tá? Vezes 1. Bom, temos então aqui seno de x vezes o limite quando h tende para zero, cosseno ao quadrado de h menos 1 ao quadrado, menos 1. Temos aqui um caso notável. Sobre aqui um zero sobre h vezes cosseno de h mais 1. E mais cosseno de x. Continuando, seno de x vezes cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a menos seno ao quadrado. Não é? É a fórmula fundamental da trigonometria. Portanto, isto vai ser menos seno ao quadrado de h. O menos vou pôr cá atrás e fica então limite quando h tende para zero de seno ao quadrado de h sobre h vezes cosseno de h mais 1 mais cosseno de x. Ou seja, menos seno de x vezes limite quando h tende para zero vamos pôr assim. Vamos construir aqui um limite notável. Seno de h sobre h. Seno de h sobre h vezes seno de h sobre cosseno cosseno de h mais 1. Então, portanto, é o limite disto tudo. Está bem? Temos aqui uns parênteses que eu vou destacar. É o limite disto tudo. E agora tínhamos aqui mais cosseno de x. Então, isto é igual a menos seno de x vezes o limite seno de h sobre h é igual a 1. Vezes quando h tende para zero seno de h tende para zero. o cosseno de h tende para 1 porque o cosseno de zero é igual a 1. Portanto, ficámos com zero sobre 2. Portanto, zero é 1 vezes zero sobre 2 mais cosseno de x. Bom, isto é igual isto aqui 1 vezes zero é zero portanto, isto é igual a zero mais cosseno de x ou seja cosseno de x Conclusão cá em cima a derivada do seno de x é o cosseno de x Ok? Então vamos agora continuar. Agora pretendemos a derivada do cosseno de x Bom, mas nós temos que o cosseno de x é igual ao seno de pi sobre 2 menos x Estamos perante ângulos complementares O cosseno de um é igual ao seno do outro Logo, a derivada do cosseno vai ser a derivada do seno de pi sobre 2 menos x Bom, e agora eu queria que recordassem uma fórmula da derivada da função composta Reparem a derivada do seno de u linha é o cosseno de u vezes a derivada deste u Portanto, este u é uma expressão em x uma função em x vezes u linha Bom, sendo assim o que nós temos aqui vai ser então o cosseno de pi sobre 2 menos x Atenção que nós neste momento já sabemos que a derivada do seno de x é cosseno de x E existe outro vídeo também dentro desta playlist onde eu obtive a derivada da composta Por isso a derivada do seno de u vai ser cosseno de x ou melhor cosseno de u vezes u linha Então daqui vezes a derivada de pi sobre 2 menos x linha Bem, isto é igual Bom, a derivada desculpem cosseno de pi sobre 2 menos x é o seno de x Então temos aqui seno de x E a derivada de pi sobre 2 menos x é menos 1 vezes menos 1 Portanto isto é igual a menos seno de x Conclusão A derivada do cosseno de x é menos seno de x Bom, vamos agora derivar a tangente a tangente de x é igual ao seno de x sobre cosseno de x Bom, claro que o cosseno de x tem que ser diferente de zero, não é? Logo, a derivada da tangente de x é igual à derivada do seno de x sobre o cosseno de x Bom, e novamente eu tenho dentro da matemática 1 outro vídeo onde deduzi a derivada de f sobre g a derivada do quociente e é igual à derivada do numerador portanto a derivada de seno de x já obtivemos aqui é cosseno de x vezes o denominador neste caso é cosseno de x menos o numerador seno de x vezes a derivada do do cosseno a derivada do cosseno está aqui é menos seno tudo sobre o denominador ao quadrado cosseno ao quadrado de x aqui temos cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x a fórmula fundamental de trigonometria diz-me que isso é igual a 1 e aqui temos cosseno ao quadrado de x bom 1 sobre cosseno de x também se designa por secante de x por isso podemos pôr aqui secante ao quadrado bom e agora como consequência a derivada da tangente de u é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de u vezes a derivada a derivada de u ok e pronto temos então aqui a derivada das funções seno cosseno e tangente eu vou pôr aqui a conclusão para ficar bem acente portanto a derivada do seno de x é o cosseno de x agora usando a composta a derivada do seno de um certo u u é uma expressão em x uma função em x é igual a cosseno de u vezes o linha vamos pôr o linha vezes cosseno de u tanto faz a derivada do cosseno de x é menos seno de x como vimos lá em cima logo a derivada do cosseno de um certo u vai ser portanto vai ser menos vai ser menos seno de u vezes o linha portanto menos o linha vezes seno de u e a derivada da tangente de x vou repetir aqui falta-me uma linha a derivada da tangente de x é 1 sobre cosseno ao quadrado de x e portanto a derivada da tangente de u vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de u vezes o linha ou seja o linha sobre cosseno ao quadrado de u ok bom ficamos então por aqui vemos-nos num próximo vídeo fiquem bem tchau